Aê, José Luiz da Tena, estamos aqui com o seu conterrâneo, Wagner Mancini, meu parceiro, meu irmão, que é de Ribeirão Preto, Wagner, que teve uma passagem incrível no Guarani, hoje um dos grandes treinadores de futebol brasileiro, e eu vou te perguntar, Corinthians ontem venceu o jogo, você tem Palmeiras, que é líder da competição, e você disse uma coisa muito legal nos donos da bola, faltando oito rodadas, independente do que for acontecer, o Palmeiras tem dois jogos de vantagem, até porque está com três pontos na frente e tem o maior saldo de gols, aquela coisa toda, o Flamengo ainda pode chegar, o Atlético, qual que é o pensamento seu como treinador, Wagner Mancini, que sempre esteve no pinguim com você, José Luiz da Tena? Mandar um grande abraço ao da Tena, né? Sem dúvida. Olha, Neto, eu acho que o campeonato hoje está muito na mão do Palmeiras, em função da sequência de jogos, o Atlético e o Flamengo também podem chegar, e na verdade não faltam oito jogos, faltam apenas seis para o Palmeiras, porque ele tem, o Flamengo para passar precisaria de dois jogos, né? Certo. Então, acho que está muito encaminhado, tenho certeza que vai ser um final de campeonato belíssimo aí, as equipes estão jogando bem essas citadas, e eu espero que aquele que for mais merecedor possa levar o Tite. E o que você pensa em relação ao que o Tite fez agora, que a gente conversou nos olhos da bola, que você falou uma coisa muito legal, que ele conseguiu adiantar e conseguiu fazer uma marcação forte, taticamente, você que foi viajar para fora do país, você que foi fazer um conhecimento, para falar a verdade, foi aprender junto com o Dorival Júnior, com o Júlio, o Sérgio também, o que você pode falar sobre a seleção brasileira que em quatro jogos fez 12 gols? É, o Tite, ele organiza muito bem as suas equipes, né? O setor defensivo do Brasil, a gente já vê melhoras fortes, né? A parte ofensiva também, você vê que com quase os mesmos atletas, hoje o Brasil joga de uma forma muito mais solta, muito mais leve, né? Tem feito gols e jogado bem, então, você citou bem no programa que hoje a gente vê muita gente nas ruas usando a camisa do Brasil de novo. Isso é reflexo do orgulho que nós sentimos quando a gente vê a seleção brasileira jogando bem, né? Essa geração pode ganhar uma Copa do Mundo em 2018 na Rússia? Tem grande chance, tem grande chance, eu não tenho dúvida em afirmar dois anos antes que nós temos grande chance, desde que seja mantido esse trabalho certo. É isso aí, ó, Ribeirão Pretano, certo? Ribeirão Pretano, isso aí. Você também e você, grande da Atena, o Pelé da Band. Tamo junto sempre, Atenão, eu te amo.